Tá valorizada, realizada a medonha, graças a Deus carreguei, saí ali da trombina e consegui. Ai, 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 tu é louco. Deus de segunda-feira esperando pra carregar. E carregar só essa madrugada de quarta pra quinta. Eles carregaram e me liberaram, era, cara, era cinco e meia da manhã. Mas daí a nota ficou pronta só às sete horas. Tu é louco. E agora terminei de boa. Passar lá no Pampa, abastecer, lavar as rotas. Eu nem as rodas não lavei. Fiquei dois dias lá no março, lá e não lavei as rodas. Nem nada. Tivei a acontecer uns... Uns QRM ali. Ele nem me animou a fazer nada, nada, nada. Tava nem com vontade de ir embora, mas... Bateu um desânimo assim que, olha... Foi doido. Tivei uma enganichada na baúla dentro de uma carreta. Tava colocando uma carreta, e a carreta veio pra minha pista. A chão não me viu porque era uma curva. Fiquei lá. E aí... Eu vou seguir desviando, caso de... Tivei um amuleto. Ua, que sono! Tivei um amuleto, eu bati no amuleto, eu bati no caminhão, daí... A chalei a cabine e encostou o canto do... O canto não, o meio do baú no canto do caminhão do cara. Daí, nasce bem estrejado, desalinei, na vontade era abandonar tudo, doa, louco, né, pra acabar. Terminei agora, carreguei essa deusa e tudo certo. Vamos pra casa, nem sei se vou, se vou carregar de volta, se vou, se vou arrumar primeiro, não sei ainda. Deixa eu ver lá, vamos ver o que vamos fazer. Nem tinha filmado nada, porque não sei, foi nada difícil, não gosto, sei lá. Ele tá em office. Só falei aqui agora, mas nem vou filmar nada, batidão. Tá agonizada, aí ela passando barra velha, como eu tô vadio. Meu Deus. Tu é louco. Eu parei, então, em Vila, ali pra dormir, tava numa preguiça, numa preguiça, cara. Eu parei, eu parei, encostei numa sombrinha lá, foi uma pena, hein. Eu parei, era o que, era? Um uns e pouquinho, eu acho que era. Eu acordei um uns e meio, quase duas horas. Agora temos que ir de banho, passando barra velha. Coisa da rada. Calorão. Calorão. Não vou mais tá calor. É sem o ar condicionado. Estragado. Não vou mais tá calor. Não vou mais tá calor. Calorão aqui pra comer um milkshake. Calma aí, boa, né. Já parei, hein. Nossa, eu como demais, meu Deus. Vou virar um boto daqui a pouco. Mas eu vou parar aqui, não dá nada, não. Vou virar um milkshake de um maltinho. V капiotrire. Não fica aqui com um toque. Se não fosse, deixar. Além da pelotinha, esse arurity está vazio, né. A estátua está em reforma, quero ver o estacionário ali cheio, vou botar do lado mesmo, essa estrada. Vou botar aqui mesmo, já era, vou pegar uma pista alerta, tudo certo, bora pegar um milkshake. Olha a batidinha. A gente estragou a posição um pouquinho. Olha a batidinha do choro. Olha a batidinha do choro. Eu nem podia deixar o caminhão ligado. O ar não está funcionando, aí eu deixei. Embora. Olha a batidinha do choro. 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 Olha a batidinha do choro.